Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a LegendTD. Agora eu tô jogando uma ranked aqui, né, a gente tá tentando pontuar aqui, tá eu e meu amigo alemão. Tudo bem, alemão? E aí? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. E aí? E se for de dia? Bom dia, boa tarde, boa noite. LegendTD, ué? Ah, isso aqui. Você tá com algum build que você gosta? Não que eu gosto, mas tá interessante. Tá com dificuldade aqui de trocar. Tem. Sim, tem algumas possibilidades aqui. É isso. Vou fazer assim primeiro e boa. Começar na margem de segurança. Vou testar umas coisinhas aqui, então pode não dar muito, tá? Acho que eu calculei errado. 25, vai pra 185. É, não, vai dar sim. Passarinho com rato com gárgula com grau. Ah, tá legal. Eu não ando jogando muito de discípulo, eu acho difícil jogar com esse carinha da madeira aí, ó. Nossa, o discípulo é muito bom. Eu não ando acertando a mão dele, ele é muito bom. Deixa eu ver. Tô jogando contra o cara de gárgula e de falcão. Ah, ainda bem que eu não mandei nada, não ia passar mesmo. Triturador, dá pra me arrochar ele. Só que o triturador é muito barato, né? Ele não vai... O cara tá com a build muito parecida com a minha. Mandaram alguma coisa aí? Não, né? Não. Eu não vou mandar nada também, vou dar uma segurada aqui. Bom, na verdade eu poderia ter mandado, ou whatever. Ah, vamos vender esse cara. A gente coloca um passarinhozinho. Encantamos. Oh, God. Isso que eu deveria ter mandado. Agora foi ruim. Não mandaram nada em Diabro, viu? Aquele velho ogro. Aquele velho e bom ogro. Por isso que eu deveria ter mandado pelo menos alguma coisinha. Faltou 5 reais. Ok. Tem 9. Talvez passe aqui. É, tô com medo também. Tô achando que ele vai mandar a obra aqui. E talvez eu tô sendo muito bonzinho. Eu realmente acho que vai passar. Olha lá. Muito clichêzinha essa build também de um obrão, né? O próximo round é um bom round pra eu mandar e pra você também. Sim. Round mágico, vamos nele. Tô guardando, tá mandando uma tartarada. Tô com medo já. Tô... Tô... Tô com um pouco lag. Alô? Tô com um pouco lag. Tô com um pouco lag. Você tá lag aí também? Uhum. Eu também. Começar a formar grana aqui, viu? Fica à vontade. Eu... Uhum. Não, 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 não. Pá, calda é difícil pra mim. Vou pôr um aqui. Não, não, não. Mandei, viu? Eu mandei também, mas... Não tô dos melhores aqui, não. Era melhor ogro que demônio. Mas tá bom. Não, eu mandei demônio pra formar grana. Eu mandei pra... Ah, tá, tá, tá. Saquei. Não mandei pra passar lá, não. Assim passou. Não mandaram nada e não pôr nada. Meu lá, vou arrochar o cara feio também, olha lá. Mandei uma tartaruga no triturado, ele não segura, não. Talvez eu dou umas torcidas, umas espirradas. Você corta isso aí do seu coisa, Ferreira. Cortar nada. Vai não? Galera, é isso aí. O cara tá mal. O cara não tá bem, tenho dito. O próximo round é um round um pouquinho mais complicado pra mim. Eu não tenho um dano mágico necessário. Era difícil pra mim, mas eu vou colocar um tanque do escudo dourado, vai ser suado. Bem suado. Beijo no rei, né? Beijão no ar. Felizmente os caras enrolaram, então agora eu tenho dano, a grana necessária pra evoluir meu gárgulazinho. Esse round aqui eu vou deixar do jeito que ele tá. Vou pensar, eu preciso evoluir o discípulo, discípulo 355, se eu não me engano. 335, na verdade, são dois rounds. Vou segurar esse e o próximo, no outro eu tô com o discípulo evoluindo. Eu tô com a build pra fazer o super gárgula. Mandaram a... Nossa, que da hora. Peregrino do deserto com gárgula. Mandaram aqui pesadinho, mas eu fiz uns tanques na certa, foi fácil. Bem fácil, aliás. Nem suou. Nem suei. Cara, eu vou farmar, você não vai mandar nada neles, não? Vou farmar também. Tá. Tá andando farmando aqui, hein? O cara deixou passar de novo. Beleza. Round 7 era um round bom pra mim. Pra você não é tão bom, né? Não. Não é. Nenhum ponto. No cara, tem bastante gárgula lá e tal. É. Mas, ele também não faz dano em você, né? Ele só tem dano mágico, tá vendo? Uhum. É, já foi. Qualquer coisa, como você disse. Aqui, ó. Ah. Ah. Ah, isso aqui. Passado, não sei se ele vai mandar nesse. Não mandou nada. Tem uns tanqueirinhos lá, mas... Não pra... Não pra maltratar o cara, apesar de ter maltratado. Tem mágico. Vou utilizar de upar o gargula. Passou de novo. 16. Não vai dar pra poupar o gargula. Mandar mais alguma coisa. É, meu cara lá também tá sofrendo comigo, coitada lá. Uhum. Dá pra não rei de novo, né? Ih, esses daí. Beijinho no rei, ó. Beijo, beijo. Toma. Toma rei. No round eu tenho um pouquinho de dificuldade. Não, próximo round é isso. É coisa pra deixar que eu seguro ele pra sair. Manda um worker aí e vambora. Devagar e sempre aqui. Nesse round eu vou colocar um gole. Só pra segurar um tempo. Ou a gente vai vender ele. Esse round aqui provavelmente os caras vão vir um pouco mais pesado, viu? Ixi, então lascou. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa, 220. Podia ter upado outra coisa ali. Não, mas não tinha gole. Pra mim tava difícil mesmo. Isso que eu falei que os caras poderiam vir um pouco mais pesado. Vai passar um pouco, não tem jeito. Vai passar muito aí e quanto? Pouco também. Vai passar um pouco, meio muito agora. Precisa de mais dano, Dinho. Ah, tô batendo na marmota. Que pena. Tem problema não. Vai pra uns 30%. Fácil, Ferreira. E eu acho que eles perderam. É, provavelmente eles perderam, sim. Não farmou renda de lá, não farmou nada. Tô segurando pra dar aqui um shot e não deu. Tá. Foi. Foi, será? Foi. Segura, não. Nossa. Tem gente aqui que não vai chegar lá. Vai, vai sim. Mas o deles já tá agressando e pesado. Não achei que fosse tão forte nesse round, não. Caramba. Só que eles meio que arriscaram tudo pra esse round, né? É. É. Não gostei disso, dessa estratégia. Colocado mais coisa aqui, né? Aqui, ó. Esse round eu sou forte? É. Vou mandar pesadão no próximo. Ah. Eu tô mandando já. É. Hum, você mandou coisa... Me lipo. Esqueci. Que era... Rangitinho. Mas tá bom, porque daí você tankou. Ela tankou um pouco. Isso? Ela tankou um pouco. Foi bom, na real. De querer, foi bom. O meu vai passar de novo. Vai passar aí? Se eu passar, é GG. Não, tô falando lá. Eles não mandaram nada. Eu sabia que eles não tinham. Eu acho que o seu lado lá, você não vai colocar pressão. É. É. Mas passou, hein? Não, acho que ele não segura não. É. Que é GG. Isso foi até meio fácil. Round 8. Easy peasy. Ah, pra ver como que contra a bot é diferente, né? Falei, os caras vieram pro kill shot mesmo. Só que... Como a gente conseguiu segurar, né? Olha. A gente ali, a gente conseguiu segurar. E daí... E daí a gente conseguiu ganhar. É diferente, né? Estratégia é diferente dos caras. É. Beleza. Mas... Peguei platina, olha. Ó. Platina. Platinão agora. Respeita o pai. Galera, é isso aí. É... Bem diferente essa jogatina aqui. Acho que eu nunca tinha feito uma jogatina igual a essa aqui, não. Eu errei no início aqui, mas deu pra segurar ainda. Acabou que foi bom ter errado. Um abraço do Aka. Até o próximo... Próximo episódio, hein? Tchau, tchau.